Você acha que tem diferença de pornô pra homem e pra mulher, assim? Acho que tem uma diferença? O pornô que é feito pra homem e que é feito pra mulher ou na visão do homem e da mulher? Não, existe pra mulher consumir, pro homem consumir, diferentes tipos de pornografia ou isso é... É, tem produtores que tem tentado ir por esse viés aí de, ah, vamos fazer pornô para as mulheres. E lá fora tem uma que é bem famosa que é a Erika Lust. Tem, dizem, né, é porque eu falo dizem porque eu já encontrei com mulheres que discordam disso, mas parece que as mulheres procuram por um pornô com mais história, uma coisa mais bem feita, assim, né? Não aquela coisa, ah, chegou o entregador de pizza e a mulher, assim, veio uma vontade de dar pra ele, né? Você procura isso quando você... Cara, é que eu não olhava pornô antes, essa questão, entendeu? Eu realmente, uma das coisas que eu não gostava, por exemplo, eu acho, os gemidos fake, né? E eu não sei, eu olhava tipo a Emanuele, na minha época eu olhava a Emanuele, era uma coisa, eu gostava mais do erótico do que do porno em si. Sim, do que o visual, assim, né? É, aí hoje em dia eu até, de vez em quando, dou uma olhadinha, mas em coisas bem específicas, tipo, específicas. Ah, sei lá, tô afim de ver uma cena de sexo anal. E aí, o que que me irrita quando eu estou procurando por uma cena de sexo anal? Aquela coisa de o cara tá lá, né? Daqui a pouco ele tira e abre a bunda da mina. E arregaça, assim, mostra o Pink Tunnel, que eles chamam. Eu disse, cara, que desnecessário, o sol mete ali gostosinho, precisa ficar tirando toda hora o pau e mostrando, sabe? Então, realmente tem uns vícios, assim. Realmente tem uns vícios, porque eu acho que os filmes ainda são muito direcionados pra homens. E é só que sempre fica aquela dúvida, será que os homens gostam disso de verdade? Ou eles passaram a gostar porque mostraram? Aquela bela história, né, que aí vem primeiro o ovo ou a galinha. Ou porque, de repente, eles estão sempre tentando fazer alguma coisa diferente, justamente pra prender ali, né? O consumidor. O que que você acha sobre isso? Eu não sei, é porque eu não sou homem, entendeu? O que que vocês acham quando vocês veem um negócio assim? Vocês acham legal, tipo, o cara metendo lá na mulher, abrindo a bunda dela e mostrando um cuzão aberto? Eu acho que, tipo, fica cada vez... Ou, tipo, ah, gozar na cara da mulher, tá ligado? Esse negócio assim. A pornografia, ela tem que se reinventar toda hora pra ficar cada vez mais extremo, parece, né? É. Não, eu acho que são segmentos, né? Não tem aquele B, D, M, S. B, D, S e M? B, D, S e M. B, D, M, S. B, D, S e M, 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 S e M. Que é mais, né? A mulher ou o cara, meio amarrado e tal, chicotes, coisa de coro. É, aí já entra mais na área do petiche, né? Aí já é uma categoria. Aí tem anal, vamos dizer, né? Aí tem suruba. Já é outra categoria também, né? Mas você não acha que o padrão dos vídeos fica cada vez mais extremo, assim? é, então, eu acho justamente por isso, porque o acesso tá muito fácil agora e quem consome muito sei lá vai que cansa de ver sempre o tradicional e quer cada vez mais ver coisas diferentes e realmente o pessoal da indústria deve tentar fazer coisas, porque se a gente pensar tem muito essa discussão também ah, mas aquilo ali não é o sexo que se faz em casa, óbvio, eu espero que você saiba que realmente não é o sexo que se faz em casa e realmente é uma preocupação de que os jovens tão começando a ver cada vez mais cedo e achem que é daquele jeito que tem que fazer e aí realmente vai ser péssimo pra mulher né, porque tipo, se você me reparar nos filmes, o sexo oral no homem é um ó, fica, a mulher fica lá no tebão, quando vai o cara na mulher, vai umas linguadinhas e pronto, acabou é ridículo, tipo, ainda o ápice do filme é o gozo do homem só que a gente tem que parar pra pensar que é isso, é um filme, como você vai no cinema e vê um filme de ficção você sabe que ninguém tá morrendo de verdade que aquelas coisas são todas, são efeitos especiais o Bento não sabe não sabe? ele vê os filmes e ele toma tudo como verdade eu tô dizendo ali mas ali o ato em si é verdadeiro, né eu tô dizendo assim, a questão de ser prazeroso, tudo bem mas assim, o ato em si sim, as pessoas de fato tão fazendo aquilo, né tão de fato fazendo, mas eu acho que é porque nesses filmes, as pessoas tem que muito se preocupar com a angulação da câmera, então as posições também não devem ser as mais confortáveis o tempo inteiro não ainda mais se às vezes manter uma posição por muito tempo, né é é uma performance, né é uma performance é um show mas eu acredito que às vezes deve sentir prazer não, sim, sim sente sim é e aquele é porque nesse nos filmes geralmente tem um roteiro assim aí tem um boquete, né aí tem um pouquinho de xerequete já ouviu esse tema? não, primeira vez que eu ouço xerequete não, na verdade cara eu não vou tomar crédito total por esse termo porque na verdade foi um cara que fazia cal comigo escola de teatro e ele que falou isso que foi o Bernardo isso assim há 20 anos atrás e cachorrado e eu nunca esqueci então é eu não fui exatamente o autor pessoal, vamos normalizar o xerequete aí coloca aí hashtag xerequete não sei xerequete é que é xerequete e aí tem isso um pouquinho pá e aí ou ou às vezes ou só xereca só na chana às vezes ou só bunda né aí é o cara vai direto tem uns também que é só de boquete tem, tem só, não tem mais nada é óbvio como ele tá ligado não, mas é uma época porra eu infelizmente consumia muito dessas desses esse entretenimento é tinha um cara Mike Adriano eu via uns vídeos desse cara nossa Mike Adriano e quando eu era menor Rocco se Fred nossa o Rocco faz um negócio hard né é hard eu juro só tô perguntando eu acho que é o Rocco é não é o hard do hard creio eu mas o Rocco é bem bem famoso né às vezes é o sexo anal que é meio complicado né eu fico achando né não assim né do jeito que que é feito assim né sei lá não sei se nos filmes é nos filmes né é tem edição né a gente não pega toda aquela parte assim quem vê nos filmes acha que o cara já chega metendo e pá 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 mas tem uma preparação antes né é a Xuca que fala ah é a Xuca mas o ato em si também ele não chega e mete ele já começa e pá 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 né primeiro coloca um pouquinho aí espera coloca mais um pouquinho espera mais um pouquinho aí quando a gente tá ali já preparada não agora pode e aí ganha mais quem faz sexo anal é quando tem cena de sexo anal o cachê é maior ah é doideira né cara pouco doideira porque é difícil dar o cu fi não habilidades cara é é e não é toda atriz que faz também então uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo se você quiser ver mais corte como esse se inscreve aí no nosso canal de corte porque se não me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu e aí e aí e aí